Ora, bom dia meus amigos. Hoje vamos falar mais uma vez, eu fiz agora um vídeo, como vocês sabem, mas hoje quero falar também da nomeação do Sr. Embaixador Paulo Vizel Pinheiro para o novo Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Houve um senhor muito simpático que me pediu para eu falar das coisas que eu sei. Eu já disse aqui várias vezes que há coisas que eu sei que não vos posso dizer porém. Há questões sensíveis, a polinerência do segredo de justiça, a polinerência do segredo de Estado. Há várias classificações de confidencialidade em Portugal e no resto do mundo. Não vos vou dizer qual é a minha, mas porém não vos posso dizer certas coisas que eu sei. As coisas que eu vos digo ou é de âmbito público, ou é de âmbito assim um pouquinho mais técnico que a maior parte das pessoas não sabem, mas nunca é um segredo de Estado, um segredo de justiça subjacente à questão, nem pensar nisso. Por isso esse senhor que queria que eu falasse sobre questões mais sensíveis, nem pensem nisso. Mesmo quando eu falo dos serviços secretos, eu tenho muitos cuidados sempre com as coisas que digo porque, por exemplo, esta nomeação deste senhor é pública e o currículo dele também é público. E ele realmente tem um currículo brilhante, foi embaixador da Rússia recentemente, para voltar à questão. Foi embaixador da Rússia recentemente, que é a melhor escola para um diplomata aprender sobre os serviços secretos é ser embaixador da Rússia. Em termos diplomáticos, o prestígio é o Vaticano e o Irão. As embaixadas com mais prestígio é o Vaticano e o Irão. Ou seja, são colocados como embaixadores ou no Vaticano ou no Irão, digamos, é o mais prestigiante. Mas em termos de serviços de inteligência, em termos de geopatica internacional, é claramente a Rússia, os Estados Unidos e a China que se aprende mais sobre os serviços secretos. E este senhor tem um currículo brilhante, que foi várias vezes quadro superior dos serviços secretos portugueses, nomeadamente o SIED, Serviço de Informação Estratégica e Defesa, que é uma espécie de MI6 à portuguesa, que é o Serviço de Inteligência Externo. E depois temos o SIS, que é o Serviço de Informação e Segurança, que é o Serviço de Inteligência Interno. E mais onde digo. Ok? E o que eu quero dizer com esta nomeação é que, ao contrário do que o senhor juiz Rui Ponceco e Castro diz e outros afins, quem manda no país não é o Primeiro-Ministro e o governo. São as estruturas, este tipo de instituições é que são, geralmente, quem manda no país. um vídeo quase que se podia intitular o elogio às infraestruturas de decisão política internacional. Porquê? Porque são sempre pessoas muito bem preparadas, são... Quando há no meio ação política é sempre pessoas destes anos, brilhantes. Os ministros e o secretário de Estado vão e vêm, mas as estruturas ficam, entendem? E eu sou profundamente institucional. A corrupção das normas e a corrupção dos valores do Tito Líbio nunca me está na cabeça. O secretário da Defesa norte-americano, Rumsfeld, que morreu, infelizmente, recentemente. Eu gostava muito dele. Foi um dos pais da guerra contra o Iraque que eu fui e sou ainda a favor. Acho que os Estados Unidos não tinham outra hipótese, vou ser sincero. Com armas de destruição maciça ou não armas de destruição maciça, os Estados Unidos não tinham outra hipótese, mas enfim. E o Dromba Russo esteve bem, esteve muito bem a apoiar os Estados Unidos e o Asnaz também e a Companhia Limitada. A famosa Cimeia das Lares, lembram-se? Os quatro. Os quatro. Tony Blair, o nosso Dromba Russo, o Zé Maria Aznar e o Raro Presidente Puxos. Foram a Cimeia das Lares que... Bem, foi isso que fez com que Dromba Russo se tornasse Presidente da Comissão Europeia uns tempos depois. Porque realmente teve um apoio imenso. Fez uma coisa que realmente foi preciso ter coragem política, que foi apoiar um Presidente americano numa altura muito difícil da política internacional. Eu, se fosse o Dromba Russo, teria feito o mesmo. Entendem? E... Vocês sabem que eu sou pró-sistema, sou pró-instituição. Eu não... Por isso é que eu tenho poucas visualizações para aí uma pessoa a gozar comigo. Ah, isto é que... Quer dizer, eu tenho... Eu vou crescer, por acaso. Começo com 30, 40, 50, mas depois vão crescer. Às vezes chego às 400, 500, até às vezes mais de 1000. O que eu fico muito contente. Vocês podem partilhar e fazer os likes. Até recomendo que façam isso. Para que o canal fique mais conhecido. Porque o meu objetivo aqui com estes vídeos é... É ser do contra contra as pessoas do contra. O juiz Rui Fonseca Castro. Outras pessoas que nem aqui comento porque são... Demasiado radicais. A senhora Maria, que também é muito radical. O senhor João Tílio, o Gonçalo Sousa, que estão alinhados politicamente. Estão com uma agenda política. Eu não sou alinhado politicamente. Não tenho agenda política. Mas, realmente, o meu papel aqui é defender as instituições do país. É essa a minha função. Conheço-as bem por dentro. O senhor embaixador Paulo Vizel Pinheiro é um excelente exemplo. De como é que as instituições funcionam por dentro. Vai substituir a senhora Helena Fazenda. Que vai para o Supremo Tribunal de Justiça. Este namoro entre os diplomatas. Muitas vezes a nível de embaixador. Que é plenipotenciário. Os embaixadores são plenipotenciários. Têm o poder número general. Por assim dizer. Quantos são colocados, obviamente. Plenipotenciário significa plenipotenciário. Quando eles apresentam as credenciais. ao chefe de Estado. No nosso caso é o Presidente da República. É isso que está subsistente. É o plenipotenciário do que é o embaixador. Embaixador é uma posição muito importante. como vocês sabem. E este namoro entre diplomatas de topo de carreira. Maestrados de topo de carreira. E os serviços secretos sempre existiu. E deverá continuar a existir. Porque os serviços secretos estão sempre numa zona pantanosa da lei. E obviamente que quanto mais diplomatas e magistrados estiverem em Augusto de Sofia nos serviços secretos. Melhor porque protege-os deles próprios. E protege-os de gente lírica. E muito ingênua acerca do que é a geopolítica internacional. Que às vezes os serviços secretos têm que fazer coisas que efetivamente não são morais. Mas desde quando é que a política é moral. Por isso, para concluir, não quero fazer um vídeo longo. A esta nomeação brilhante. O homem é brilhantíssimo. Ele foi, como sabem, como eu já vos disse. Então como devem saber. Eu acho que vocês acompanham estas coisas. Espero eu. Foi em México da Rússia. É brilhantíssimo. Diplomata nessa altura. Foi muito recentemente, como vocês sabem. Eu sou de lá por causa disto. Também esteve em Washington. Também esteve nas Nações Unidas. Esteve vários cargos de chefia nos serviços secretos, como eu já lhe disse. Ou seja, é um homem com uma carreira brilhante. E que muito vai ajudar que o país, efetivamente, alicerce ainda melhor na sua defesa de segurança interna. Ainda agora, Putin na Rússia mudou a lei de segurança interna, mais uma vez. Por isso, eu já vos disse várias vezes que o problema de Portugal não é o ministro Eduardo Cabreta, nem é o bloco de esquerda. O problema de Portugal é a muito pouca preparação dos portugueses em termos intelectuais. O decídio económico, as empresas, os empresários também muito pouco preparados. E depois é como o mundo amoloto. Quer dizer, é tudo a bater nos governantes e na estrutura da função pública, que é um milhão de pessoas. A função pública é um milhão de pessoas em Portugal. É 10% da população. Quando são eles realmente que seguram o país? A função pública segura ao país? Porque a maior parte das pessoas trabalham no lado privado. No sector privado. Pois, como se viu por vários estudos publicados recentemente, muito mal qualificados e somente os patrões. E com uma estrutura de pensamento profundamente arcaica. O problema do país não são os governantes. O problema do país são as famosas pequenas e médias empresas. Quem manda nesse tipo de dinâmicas não tem preparação nenhuma. São pessoas muito limitadas. Claro que depois temos os Belmires, os Amorins, os Melos. Mas isso é outra coisa. Isso é a aristocracia da alta finança portuguesa. Como é evidente. Isso não. Isso é outro mundo. Mas o problema no país não é as elites. As elites nunca são problemáticas. As elites geram dinheiro, geram poder, geram influência. E eu não sou um plutocrata que defende que o poder deve ser assim dos ricos. Mas, efetivamente, sou plenamente a favor de que não tem nada contra pessoas muito diferenciadas. Sou muito pro-americano nesse aspecto. Acho que as pessoas devem se... Devem pular o seu valor em termos académicos e financeiros na sociedade. Antes de poderem ir para a política. O Obama era um académico brilhante antes de ir para a política. Até o Trump já era riquíssimo antes de ir para a política. Ou seja, todos eles... Quando vocês veem os presidentes norte-americanos, todos eles se destacam muito na sua vida profissional, académica, financeira, antes de serem elegíveis para um cargo presidencial. E, por isso, este senhor, para concluir, este senhor que foi nomeado secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, o Sr. Embaixador Paulo Vizão Pinheiro, é um exemplo clenho do tipo de preparação que um governante deve ter. Ok? Neste caso, ele não é governante. É só secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que é um cargo muito importante. Mas é um excelente exemplo e o Governo está de parabéns com esta nomeação, porque é assim que o país vai para a frente. Ok? Um abraço. Vamos falando.